Olá, bom, hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre três livros diferentes, o primeiro deles é o Contos Completos de Lima Barreto, depois a gente vai falar sobre O Te Pego na Saída, do Fabrício Carpinejar, e por fim, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Caso você tenha interesse em apenas um desses livros que eu acabei de mostrar pra você, dá uma olhadinha lá embaixo, no box de informações desse vídeo, lá vai estar certinho o horário em que eu vou começar a falar sobre cada um desses livros, certo? Bem, vamos lá então. Vamos começar então conversando sobre o Contos Completos, do Lima Barreto, e quando eu digo completos, é isso aí mesmo, gente, eu não sei quantos são, acho que são quase 150 contos, e eu comecei a ler esse livro no comecinho desse ano, no dia 1º de janeiro, eu queria ler um conto por dia, só que eu percebi que se eu fosse ler um conto por dia desse livro, eu ia demorar muito, mas muito tempo mesmo, pra terminar de ler esse livro, e tenho outros livros de contos aqui em casa que eu gostaria de ler também, então eu acabei colocando ele pra leitura, né, acho que eu comecei a ler no mês passado, terminei no comecinho desse mês então. Mas tá, o Lima Barreto então é um dos meus autores nacionais preferidos, ele escrevia, na verdade, muitas crônicas sobre o Brasil Colônia, ele era negro, sofria bastante preconceito na época, ele era considerado, assim, literatura de segunda categoria, digamos assim, pelos seus contemporâneos, mas ele era protegido pelo Visconde de Ouro Preto. O sonho da vida dele era entrar pra Academia Brasileira de Letras, inclusive tem vários contos aqui dele, várias crônicas e tal, dele, né, enfim, zoando a Academia Brasileira de Letras, foi bem bacana. Os contos são espetaculares, gente, é muito gostoso, sabe, a leitura dos contos dele. Tem alguns contos que são super curtinhos, né, enfim, então a leitura desse livro flui bastante, mas eu acho que os meus preferidos ainda são os clássicos, né, A Nova Califórnia e O Homem que Falava Javanês. Se eu não me engano, quando eu era bem pequena, teve uma novela da Globo baseada em alguns contos do Limão Barreto, eu não me lembro o nome dessa novela, mas eu me lembro qualquer coisa a respeito de um homem que era um alquimista, que falava javanês, tinha umas coisas assim. Não sei se vocês lembram também. Mas tá, vale muito a pena a leitura desse livro, ele tem uma introdução bem longa, escrita pela, deixa eu achar aqui, Lilian Moritz Schwarz, que está escrita aqui na capa, e eu procurando lá dentro. Então ela vai dar um panorama bem bacana pra gente sobre a obra dele, né, vai explicar qual é a importância dele hoje em dia também, porque vai dar dados biográficos, né, ele teve bastante problema com álcool e tal, morreu super jovem, morreu aos 40 anos, se eu não me engano. Mas enfim, fica a dica aí pra vocês de um livro de contos espetacular, gente, gostei muito mesmo, recomendo. Na sequência, eu li, então, na hora de eu relir A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, eu li aqui no Cobo mesmo. Eu tinha lido esse livro pela primeira vez, aos 17 anos, esse livro aqui, ele tava na lista dos livros que cairiam na FUVEST, eu já não me lembro se era na FUVEST ou na lista da Unicamp, tá, mas eu precisei ler esse livro quando eu estava me preparando pro vestibular. E eu me lembro de, na época, ter lido esse livro e ter ficado com muita, mas muita, muita raiva do narrador dessa história. Eu acho muito difícil que alguém aí que esteja vendo esse vídeo não conheça a história da Hora da Estrela, mas vamos lá. Esse livro vai contar pra gente a história da Macabea, que veio do Nordeste pro Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Ela era datilógrafa, mas ela não era a melhor das datilógrafas, então ela conseguiu um empreguinho, assim, bem meia boca. E a gente sabe, logo no início da história, em que o chefe está pensando seriamente em demiti-la. Ela não tem onde cair morta, ela não tem um tostão furado, a vida dela é uma vida, assim, extremamente miserável, mas esse narrador resolve, então, contar a história dela. Nem o próprio narrador... O narrador talvez seja o personagem principal dessa história, né, porque ele vai falar de si também, muito, né, e vai explicar, vai tentar explicar pra gente essa necessidade que ele tem de contar pra gente a história dessa personagem tão insignificante, né, que ninguém prestaria atenção se não fosse a Clarice escrever esse livro, sabe assim? Só que, pelo menos no início da história, né, ao decorrer, assim, da narrativa, ele vai se apegando mais a essa personagem, mas no começo a gente sente todo o desprezo que ele sente por essa personagem, e talvez isso vai engatilhar aí algum desprezo que o próprio leitor tem a respeito desse tipo, né, de personagem também. Não há um livro agradável de ser lido, ele vai, assim, contar pra gente sobre a vida da Macabea de um jeito muito cru, mas ao mesmo tempo muito realista, sabe? Ele não deixa nada de fora. Ele vai expor pra gente a intimidade dessa personagem mesmo, assim, sem dona e em pena, mas principalmente, assim, mais pro final da história, a gente vai percebendo que o narrador é muito apegado a ela, ele chega a dizer que ama a Macabea. É um livro super curto, ele deve ter umas 40 páginas, então dá pra ler tranquilamente em um dia mesmo. Dessa segunda vez que eu li esse livro, eu comecei de novo com raiva do narrador, mas ao longo, assim, da leitura, eu fui dizendo, meu, esse narrador só tá fazendo um trabalho sujo que nenhum outro escritor quis fazer, sabe assim? Então eu acabei perdoando aqui, o narrador dessa história. Mas então, ele vai contar sobre o namoro, namoro, entre aspas, da Macabea com Olimpio, Olimpio também não é lá flor que se cheire. E um dos pontos altos da história é quando o Macabea vai visitar uma cartomante. E aí, eu não vou contar mais nada, porque o final da história é triste, gente. Que livro triste. Esse livro aqui traz aquela frase famosa da Clarice, né, que, ai, ninguém entende o que quer dizer, aquela coisa do é preciso lembrar que ainda é tempo de morangos, uma coisa assim. Não, eu não vou dar a minha interpretação pra essa frase, tá? Isso aí é uma pergunta de vestibular também. Vocês deviam saber o que quer dizer isso. E se você não sabe, leia o livro e tire suas próprias conclusões. É simples assim. O próximo livro é o Te Pego na Saída, do Fabrício Capinejá. Se eu não me engano, foi em fevereiro desse ano, eu li o primeiro livro dele, de capa laranjinha, que eu esqueci o nome, eu vou deixar escrito aqui pra vocês. E eu gostei demais daquele livro, eu achei super divertido. Esse aqui é a continuação, então, daquele, ou esse veio antes daquele, já não sei. Mas são livros sobre as memórias do Capinejá. Principalmente, assim, memórias de infância e tal. O primeiro livro eu achei super divertido, eu consegui, né, enfim, me relacionar ali com várias coisas que ele tava dizendo, apesar dele ter nascido uma década antes de mim, uma ou duas décadas antes de mim, mas algumas coisas ali, né, algumas descrições dele meio que coincidiam com coisas que eu vivi na infância também, então eu achei isso bem bacana. Já esse livro aqui, ele tem um tom um pouco mais triste, a introdução dele, na verdade, a epígrafe, na epígrafe desse livro, ele vai dizer o seguinte, ó, esta é a minha biografia, se eu inventei, é porque não consegui suportar a realidade. Então já começa assim, né, e aí, uma das primeiras crônicas que traz, que esse livro aqui traz, é a respeito da morte do cachorro dele, então, assim, do atropelamento do cachorro que ele presenciou e tal, e aí, ah, meu Deus, só quem teve cachorro na infância vai entender. Eu achei assim, pronto, já patifou meu coração em mil pedacinhos dessa crônica, e aí eu meio que saí do clima de ler o Carpinejar, né, porque pra mim, o outro livro foi tão divertido, né, então eu não consegui achar as próximas crônicas da Põe da Morte do Cachorro divertidas. Então eu meio que deixei esse livrinho de lado, fui ler mangá, fui ler outras coisas e continuei a leitura. E aí ele vai contar sobre a infância dele, sobre a dificuldade que ele tinha pra andar e coisas do tipo, mas tudo de um jeito muito bem-humorado, até chegar o momento em que ele vai falar sobre o irmão caçula dele. E aí, minha gente, eu sou a irmã caçula de uma família, certo? Então quando eu comecei a ler isso aqui, percebi do que ele tava falando, já... Acabou comigo. Acabou com... Esse livrinho azul acabou comigo. É o tipo de livro que me fez repensar, voltar para a terapia. Vocês não estão entendendo. Uma das coisas mais bacanas que ele vai contar aqui é que esse irmão mais novo dele era super calado, super tranquilo e tal, mas que um belo dia, um garotinho na escola, tentou zoar com ele na hora do intervalo e tal, fazer um bullyingzinho básico, né? E que esse irmãozinho dele foi super sério, chegou até esse menino e disse alguma coisa no ouvido dele que ninguém mais ouviu. E que esse menino começou a chorar tanto e pedir perdão, sabe? E aí no fim ele vai dizer, Gostaria de saber o que ele pronunciou para desmontar a guarda e o insulto. Deve ser o verso perfeito que procuro. Então assim, eu fiquei muito curiosa para saber o que esse menino falou para o bully dele, né? Mas tá, ele vai falar também sobre separação dos pais dele, tudo por conta de uma banheira. É um pouco engraçado até. Mas são umas memórias mais tristonhas mesmo nesse livro azulzinho aqui. Eu recomendo, é muito bonito, mas cuidado com o momento que você vai pegar para ler esse livro, tá? Talvez seja melhor você começar pelo livro laranjinha também. Bem, é isso então. Assim que eu terminar a leitura de mais três livros, eu volto aqui, faço outro vídeo desses. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais!